Fala aí galera, feliz ano novo, tudo bem? Só pra passar o seguinte, as coisas estão acontecendo a todo vapor no Palmeiras. Saídas estão sendo engatilhadas e chegadas estão sendo amarradas. Orejuela, guarde esse nome. Palmeiras solicitou o Cruzeiro anteontem, o empréstimo dele e o Cruzeiro se animou, o jogador se animou, todo mundo se animou, vai ser lateral do Palmeiras. Um ano de empréstimo com direito a compra dos 50% com a Ajax, se ele bombar compra os 100%, porque a precificação dos 50% do Ajax também não é cara. Então essa é a informação. Bom sábado a todos e F5 que tem novidade.